O bandido solitário Tem no crime o coração Traz do roubo o seu salário Paga caro a paixão O bandido solitário Tem uma bala no canhão Vai metê-la no diabo Já deitado no caixão O bandido solitário Tem a fúria de um cão E andas voltas pelas ruas Com a alma pela mão O bandido solitário Só faz folga para foder Escolhe sempre as mais feias Gosta de beijar sem ver E a mulher que o quiser Tem de ouvir esta canção E a mulher que o quiser Farto peito, grande língua Anos de bailar e natação Foi um dia apanhado A roubar uma espanhola Ficou tudo admirado E tiraram-lhe a pistola E a pistola era tola Só servia para espirrar Carregando-o numa mola Não servia para matar E a mulher que o quiser Tem de ir para a prisão E a mulher que o quiser Farto peito, grande língua Anos de bailar e natação Anos de bailar e natação E a mulher que o quiser Tem de ir para a prisão E a mulher que o quiser Farto peito, grande língua Anos de bailar e natação